Não deixe que roube sua mesa, outra fita, aqui é o C.A.R.I. Pistola, um teste, um teste, um teste Estou aqui ó, pensando em um lado bom Onde a vida e a liberdade vale mais que orixandão Simplicidade na cara, considerando a rapa As caixas que estralam, os graves tremem e não param O cúmulo da ignorância que se inspirou O que ficou foi coragem, quatro parceiros formou Bater de frente é pra poucos, o que não falta é coragem Nós de Opala e tinha de um fumacê na cidade Pensei nas guerras, maloca não me fascina mais O meu corre é outra fita e eu quero é paz O lado bem da história, mostrar uma nova cara Se é comédia não aguenta, então bati na lata Pistola desse aqui que você não conhece Pisa não é simples assim, cada dia é um teste Mesmo sabendo do fim do que neles investe Pistola, um teste, um teste Pistola, um teste Pisa não é simples assim, cada dia é um teste Mesmo sabendo do fim do que neles investe Pistola, um teste, um teste Seja bem vindo esse mundo aonde a paz não impera Aonde o crime sorri e o boy fecha a janela Com medo de ser assaltado, ser sequestrado Sei lá, mundão de cobras e lagartos Esse mundo tá virado Que era pet na mão, brincadeira de garrafão Hoje o que se vê é a pivetada com o canhão na mão E vários corpos no chão Meninos bons se transformam em homens maus E na TV é tajado chamado de imaginal Que chance ele teve se no barraco dele mal tinha parede O lado bom não se vê mais por aqui Infelizmente outra fita é isso aqui Eu maloquei outra fita, sou do bomba da fé Do lado eu perdi Brasília, os neguin tá de pé Aqui é uns por amor, mas na guerra castela O tempo até conspirou, hoje nós bate canela Não pega nada, firme é quente, ninguém rouba Nossa brisa é nóis por nós E olho grande aqui não fecha camisa Bem distante do que você sonhou Agora é tudo nosso, deixa fluir demorou Minha rota, minha arte, eu não jogo fora Sou fruto dessas ruas quebrada Grande escola, me ver desse lado sei Foi mó loucura Estúdio, show, chuva via E o nosso lado esse aqui que você não conhece A vida não é simples assim, cada dia é um teste Mesmo sabendo do fim, no que neles investe Algum pistola, um teste, uma pistola, um teste Mas o negócio aqui que você não conhece Vida não é simples assim, meu Daniel Mesmo sabendo do fino que neles investe Algum pistola, um teste, uma pistola, um teste Eu tô aqui, ó, do lado oposto do seu raciocínio Os da esquina sim foi meu espelho Desde menino, sua gravata, seu terno nunca me seduziu Mas já seu Rolex no pulso, seu saldo bancário, tio Só que não, preferi gastar minha raiva na caneta Do que tá na mansão, te apontando a escopeta Gritando, bora, deita, dá a senha do cofre Vou contar até cinco, senão sua família morre Então, vai dizer que não foi isso que cê imaginou Mas o meu lado dessa vez foi superior Não precisei entrar no crime pra pagar de par Meu lado é esse, hein, e é bom se ligar Vida desse aqui que você não conhece Vida não é simples assim, cada dia é um teste Mesmo sabendo do fino que neles investe Pistola, um teste, uma pistola, um teste Vida desse aqui que você não conhece Vida não é simples assim, cada dia é um teste Mesmo sabendo do fino que neles investe Pistola, um teste, uma pistola, um teste BJ Mixer, o melhor do rap Brasília Pistola, um teste, uma pistola, um teste Legenda Adriana Zanotto